Eu peço licença pra chegar Eu peço licença pra chegar Pra chegar peço licença Olha eu peço licença pra chegar Pra chegar peço licença Saravá quem é de saravá Abenço a quem é de avesso Saravá quem é de saravá Abenço a quem é de avesso E pra quem é de boa noite Boa noite obrigada Eu venho de muito longe Tenho meu corpo cansado Mas se o samba aqui é bom Eu cheguei e tô chegando Olha eu peço licença pra chegar Pra chegar peço licença Olha eu peço licença pra chegar Pra chegar peço licença Saravá quem é de saravá Abenço a quem é de avesso Saravá quem é de saravá Abenço a quem é de avesso Eu sei que vou sentir saudade Da morena laureana Aquela cabrocha parceira Filha da roça baiana Mas se o samba aqui é bom Vou sambar uma semana Olha, eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Olha, eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Saravá, quem é de saravá? Abençoa quem é de abençoa Saravá, quem é de saravá? Abençoa quem é de abençoa E pra quem é de boa noite Boa noite, obrigada Eu venho de muito longe Tenho meu corpo cansado Mas se o samba aqui é bom Eu cheguei, tô chegando Olha, eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Saravá, quem é de saravá? Abençoa quem é de abençoa Saravá quem é de saravá? Abençoa quem é de abençoa Eu sei que vou sentir saudade Da morena laureana Aquela cabrocha parceira Filha da roça baiana Mas se o samba aqui é bom Vou sambar uma semana Olha, eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Olha, eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Saravá, quem é de saravá? Abençoa quem é de abençoa Saravá, quem é de saravá? Abençoa quem é de abençoa Eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Só eu peço licença pra chegar Pra chegar peço licença Saravá, de saravá Abenço a quem é de abenço Saravá, de saravá Abenço a quem é de abenço E saravá, saravá Abenço a quem é de abenço E saravá, saravá Abenço a quem é de abenço Obrigado.